Eu sou o primeiro do ranking do Brasil Badminton, que esporte é esse? Tinha um brejo Aí vai assim, vamos construir alguma coisa aqui Passar pra frente o que nós aprendemos Que nós ganhamos de bom na vida E badminton, dá pra você ser alguém na vida A senhora sabe, né? A gente fica com a peteca, né? Não deixa cair Eu queria fazer um trabalho realmente Que ele pudesse extrair o que as crianças têm de melhor Só que eu tô vendo eles pulando corda e eu vi estresse Não é prazeroso pular corda As crianças não estavam se acostumando Então, pensou O samba Se as crianças moram lá, todo mundo sabe sambar Não é verdade Porque você tá sambando Ah, pra me deslocar mais rápido na quadra Aí ninguém acreditava Aí quando chegava na quadra Ah, então vou começar a fazer também E ela acaba executando um movimento extremamente avançado De uma forma bem suave Esse ano já fui pra Estados Unidos, Finlândia, Dinamarca, França Eu quero ser campeão olímpico brasileiro Também tenho que alcançar o meu limite O meu limite não é ficar em segundo A gente precisa fazer com que essas crianças sonhem Elas precisam ter sonhos Badminton não é um lazer Aqui é uma escola Escola, badminton, badminton, casa Escola, badminton, casa Que esse seja um começo de vários começos, né? Eu tenho certeza que tem pessoas que tem milhões, bilhões, bilhões Mas de repente não tem a felicidade que eu tenho